Olá, pessoal! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Primeiramente, um feliz ano novo a todos. Que 2022 seja um ano excelente para nós investidores, com muita saúde, paz e realizações para todos vocês. E no vídeo de hoje, primeiro vídeo de 2022, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela Raizen. E quem é a empresa, pessoal? Ela foi fundada em 2011, a partir de uma joint venture entre Shell e Cozan. É uma empresa integrada de energia que produz e comercializa etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Uma das mais competitivas empresas de energia do mundo. Alguns números da empresa no ano safra 2021, 114,6 bilhões em faturamento. Uma ebítida de 6,6 bilhões. Quarta maior empresa do país em faturamento. Segundo a maior distribuidora de combustíveis do país. 70 terminais de distribuição. 69 bases de abastecimento em aeroportos. Mais de 7.300 postos da marca Shell. E mais de 1.300 lojas Shell Select. Comercialização de 29 bilhões de litros de combustível. E mais de 40 mil funcionários. Fechando aí os principais números da Raizen. E abre seu capital em 2021 na B3. No status investe, cotação no momento desse print na data de hoje R$ 6,32. Com a mínima em um ano R$ 5,46. Máxima R$ 7,35. 0,26% de límite de yield em nos últimos 12 meses. Pério de que acumula desvalorização de 12,47%. Pagamento será em juros sobre capital próprio. No montante de R$ 0,02 por ação. Com a data com dia 5 de janeiro de 2022. Amanhã ainda dá tempo de participar. Data X 6 de janeiro. Na próxima quinta-feira. E essa ação. Esse pagamento de R$ 0,02 por ação. Em relação a cotação de R$ 6,32. A ação que tem o ticker RAIS 4. Proporcionará um rendimento yield pontual de 0,35%. Para título de comparação. 2021 ano de estreia na B3. Proporcionou um rendimento yield pagamento realizado de 0,26%. E a data para esse novo pagamento ainda está a definir. E onde nós podemos acompanhar anúncios, pagamentos e proventos pela RAISEN. Com certeza aqui no YouTube e nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram. Que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação também ao RI. A área de relacionamento com investidores da empresa. É o local onde você cadastra seu e-mail. Passando a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral. Dividendos BR. Meus dividendos. Estatus Invest. E fundamentos. Lembrando sempre. Nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui. Nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. É um gesto simples. Mas que ajuda bastante o crescimento do canal. Além de nos estimular a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho. Para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor. Que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de terça-feira. Se cuidem. Grande abraço. E fiquem com Deus.